Bem-vindo, Bruno, para mais um bate-papo nosso aqui sobre meditação. Para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, eu estou com o Bruno já faz uns oito anos, desde Londres, a Olimpíada de Londres 2012, oito anos que a gente está juntos, fazendo quase nove. E nesse período, venho ensinando para o Bruno meditação, assim como outras técnicas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diálogo interior. Um diálogo interior são aquelas vozes que são na nossa cabeça, e qual a relação disso com meditação, e como meditação pode ser uma ferramenta para nos auxiliar a ter um diálogo interior mais positivo, e talvez até reduzir o volume de pensamento, que também seria, às vezes, uma férias para a gente, da gente mesmo. O nosso diálogo interior, ele às vezes é repetitivo e cansativo demais. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Bruno. Obrigado por ter aceito o convite de falar com as pessoas sobre a sua experiência aí, Bruno. Oi, Gil. Mas acho que, mais uma vez, um assunto e um tópico muito interessante a ser abordado, que é uma coisa que a gente se vê e acaba tendo esse diálogo interior, entre aspas, praticamente diariamente, não só no nosso trabalho, para mim, não só dentro do vôlei, mas fora de quadro também. E, sem dúvida, a meditação foi uma ferramenta muito importante para me acalmar, conseguir controlar esse diálogo interior, positivá-lo de certa forma também. E eu acho que é muito importante e interessante para as pessoas entenderem um pouco como funciona isso. Então, vamos lá, vamos bater esse papo aí. Queria mandar um abraço aqui, aproveitar também, para a Iraides. A Iraides entrou em contato com a gente, ela é da Faculdade de Medicina de Jundiaí e ela tem coordenado, nós estamos aqui agora em 2020, coordenando o grupo, o núcleo de apoio aos estudantes, o NAI, da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Quem sabe que Medicina é uma das faculdades mais estressantes que tem, e está lidando com vida humana. Então, errar, por exemplo, no vôlei, você perdeu uma medalha de ouro, foi para a prata. Errar em medicina, os riscos, os danos são muito mais irreversíveis muitas vezes. E fora isso, é uma carga teórica gigantesca, medicina é uma das ciências que mais evolui junto com a tecnologia, então o médico nunca pode se tornar obsoleto, novas drogas são lançadas constantemente, então o nosso respeito aí, principalmente agora durante a pandemia do Covid, a gente sabe a importância da medicina na nossa vida, vamos dizer assim. O nosso inimigo hoje em dia não é um país ou um povo, é um vírus, e a gente está totalmente na mão dos cientistas e médicos aí para trazerem solução para a gente. Uma das coisas que a Iraíta comentou comigo, que eu acho que vale a pena também a gente traçar esse paralelo, tanto você, executivo, que está nos assistindo, você é um ser humano que tem um trabalho, pode ser até dono de casa, dona de casa, também esse diálogo interior pode se tornar tóxico e nocivo, em todos os sentidos. Mas o que eu vejo, por exemplo, em faculdade, independente de qualquer coisa, esse diálogo interior é um pouco invisível, né, Bru? A gente não sabe o que as pessoas estão pensando. Então é muito comum, por exemplo, um caso muito extremo, né, um aluno se suicida, que é muito comum em países orientais, com muita pressão na sociedade, no desempenho e tudo mais, e as pessoas falam, nossa, mas ele era tão legal, nunca imaginei, porque o diálogo interior, ele é invisível. E por ele ser invisível, a gente muitas vezes não consegue oferecer ajuda para alguém. A gente vai conseguir ver um desempenho, um resultado final, mas não necessariamente a gente consegue fazer uma intervenção no meio. Então eu acho que esse tópico que a gente vai falar sobre o diálogo interior, porque a gente está abordando tudo isso? Eu acho que esse tópico do diálogo interior pode ser, causar uma reflexão que ajude, inclusive alunos, que de repente, com esse diálogo interior, eu não sou capaz o suficiente, ou essa carga de teórica é muito grande, maior do que a minha capacidade. Ou seja, um diálogo interior negativo e a pessoa acredita naquelas vozes, vamos dizer assim, né? Tem um psicólogo muito conhecido chamado Charles Fernhill, que é da Universidade de Durham, na Inglaterra, e lançou um livro chamado Internal Voices, que mostra que nós temos uma velocidade de 4 mil palavras disparadas por minuto no nosso diálogo interior, o que seria superior 10 vezes à velocidade da fala. Então você imagine se você tem um diálogo positivo, como isso te põe para cima. Agora você imagine 4 mil palavras sendo disparadas por minuto na sua cabeça, negativas ou nocivas, ou te colocando para baixo, ou dizendo que você não é capaz, como isso pode ser como se fosse um peso que te achata, literalmente, né? E a gente vai falar, abordar sobre isso nesse vídeo, que as pesquisas também têm mostrado, até meditação, assim como técnicas de respiração que a gente vai ensinar para vocês, e a gente já ensinou no primeiro vídeo, são técnicas que reduzem esse volume de pensamentos por minuto, e positivo, muitas vezes. Se você tiver um diálogo interior muito negativo, pode ser que ele fique menos negativo com a meditação, e depois vai transitando para se tornar um diálogo positivo. E também ele acalma um pouco esse diálogo, reduzindo um pouco essas vozes interiores. Eu queria que você falasse um pouco, Bru, quando na sua carreira, em jogos importantes, o diálogo interior se tornou um nocivo, como se a gente falasse assim, o diálogo interior é meu melhor amigo, ou pode ser meu pior inimigo, né? Aquilo que eu falo para mim mesmo. Jogos que o diálogo interior, coisas que você estava falando na sua cabeça para você mesmo, te atrapalhou em algum desempenho, e para você foi visível isso. Olha, Gil, esse diálogo interior, sem dúvida alguma, e você estava tocando em certos assuntos, abordando certas coisas, que é interessante. Como você disse, que muitas vezes ele é silencioso, então as pessoas, às vezes elas não conseguem perceber, e é importante que nós tenhamos essa consciência de que de repente nós precisamos dessa ajuda, e também para as pessoas tentarem entender que isso pode acontecer, porque isso faz parte, né? Acho que de qualquer ser humano, esse diálogo interior. Então é importante para as pessoas entenderem que a pessoa pode estar sofrendo naquele momento com isso, e de outro lado também da pessoa conseguir se abrir e conseguir uma ajuda em relação a isso. Você quer dizer compaixão, por exemplo. Você que às vezes é atleta de vários times, você tem um atleta que é super apto, ele está bem treinado, não está sem dor fisicamente, treina super bem, mas vai muito bem num set, tem um set que ele vai péssimo, não consegue se desempenhar, e há essa impaciência nos companheiros, não entender que talvez esse elemento invisível, o diálogo interior, ou ele errou alguma coisa, ou ele sofreu um bloqueio e se abalou, e começa um diálogo interior que tira um pouco o foco dele do jogo, né? Exato. Acho que essa é a tentativa, lógico, eu sempre tento traçar o paralelo para o vôleibol, que é onde eu vivo a minha vida, mas é importante, acho que em qualquer área. Então, assim, já tiveram vários jogos e vários momentos que as pessoas podem até pensar, como você disse, poxa, o cara tão bem sucedido, o cara, né, campeão de inúmeras coisas, já jogou não sei quantas finais, né, finais de Olimpíada e tal, mas você sabe que o início, principalmente o início de cada partida, é um pouco mais tenso, né? E ali é onde, em alguns momentos, entram algumas dúvidas, né, que geram essa insegurança. Então, esse diálogo interior que, de repente, depois de um primeiro erro seu, né, que você errou, de repente, uma bola levantada, a bola não foi precisa, a bola acabou indo para o outro lado ou foi direto para a antena, o meu atacante não conseguiu, né, atacar ela e eu, naquele momento, eu já começo a me, me perguntar, né, e essa, será que hoje eu tô mal, né, será que hoje, putz, eu vou jogar mal hoje? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer nessa próxima bola? Então, você tem esse, esse seu diálogo que estão ruídos que isso com certeza tiram totalmente o foco daquilo que é o mais importante, né, e te tiram totalmente daquela zona de concentração máxima que a gente fala do flow que você praticamente faz as coisas, de certa forma, com uma certa, com um automático, né, que a gente brinca, né, quando você entra já não... E com o mínimo de diálogo interior, né, existe o diálogo interior do flow, mas ele é o mínimo, né, ele é neutro, né? Exatamente, então, você gera essa insegurança, essa desconfiança e gera esse diálogo interior, né, então, eu tive isso, digamos, acho que é bom dar esse exemplo na final de 2016, nos primeiros dois pontos que eu erro, mas ali eu já tinha uma ferramenta que já tinha me ajudado, eu sabia como lidar com isso e eu consegui sair rapidamente e consegui fazer um ótimo jogo logo em seguida, então, isso foi, digamos assim, pra mim, um momento claro de que eu estava preparado pra passar por aquilo, pra uma primeira conversa, esse ruído que eu tive, poxa, uma final olímpica, já joguei duas, mas, pô, errei essa primeira, errei a segunda bola, o que será que vai acontecer agora? E naquele momento, já a minha respiração, ela já só me fez me reposicionar e pensar só na próxima ação, sem julgamentos enquanto o que eu estava fazendo estava certo ou errado, então, isso aconteceram já em outras partidas, lógico, quando eu não tinha esse tipo de consciência e essas ferramentas que nós trabalhamos durante anos com a respiração, com a meditação, a minha possível volta pro jogo era muito mais difícil, eu tinha que ter um tempo técnico, eu tinha que voltar, eu tinha que conversar com alguém, eu tinha que entender um pouco pra conseguir voltar e muitas vezes eu não conseguia voltar e a minha insegurança era tão grande que eu acabo sendo substituído, entendeu? Por esses ruídos e por não conseguir ter o rendimento que é um rendimento natural meu apenas por causa de um diálogo interno que eu acabei acreditando naquele diálogo interno, naquela minha insegurança, naquela minha desconfiança de que o que eu vou fazer na próxima bola e isso acabou me tirando do jogo. Então, isso acontece e muitas vezes as pessoas podem pensar poxa, mas o cara jogou tantas finais, mas isso pode acontecer também com qualquer um caso você não esteja preparado mentalmente pra isso. Ou seja, o diálogo interior ele é um tópico que precisa ser muito bem estudado e abordado por qualquer pessoa que quer desempenhar uma alta performance em qualquer ramo profissional. Se você menosprezar o risco que esse diálogo interior pode oferecer pra você, você pode se pegar e, vamos dizer assim, de calças curtas pela falta de consideração da importância do diálogo interior. Então, pra quem tá assistindo hoje que nunca pensou na importância do diálogo interior, veja bem, treinar é muito importante, alimentação é muito importante, sono é muito importante, uma série de coisas, né? Ter colegas de equipe muito bons no esporte coletivo, um técnico muito bom, você sabe de tudo isso. Mas o diálogo interior também é um elemento extremamente importante e se você menospreza a importância dele, é bem na hora que você mais precisa que você vai perceber como ele pode te dar uma bela de uma rasteira. Como a gente disse, o diálogo interior pode ser, você pode ser o seu melhor amigo ou você pode ser o seu pior inimigo, o seu pior crítico, aquela pessoa que te derruba. É por isso que as pessoas falam que o único bloquinho entre você e o sucesso, muitas vezes, é você mesmo. É você mesmo. tem a ver com isso. Tem um professor de medicina, psiquiatra, chamado John Crystal, da Universidade de Yale, e ele tem estudado os efeitos químicos do diálogo interior no nosso corpo, que é muito interessante. E um dos estudos dele mostra que o diálogo interior negativo pode ser extremamente nocivo. Ele vai mudar a química do nosso sangue, ele vai ativar muito as áreas cerebrais, a amígdala, a índula relacionada com toda a descarga hormonal que isso faz. Então, o diálogo interior negativo, pensar negativo, ainda mais pensar negativo sobre si mesmo, não é só um pensamento. Há toda uma cascata emocional e uma cascata física, até alguns quadros de depressão ligados com esse diálogo interior negativo. E tem um outro cientista, que o Bruno também já leu livros sobre ele, livros dele, é sensacional, que é o Andrew Newberg, que também é um médico neurocientista, que estuda o poder da fé e também de práticas de meditação, de respiração, o impacto que isso causa no cérebro. E esse cientista, Andrew Newberg, mostra, e tem demonstrado através dos estudos dele, de livros, ele tem um livro em português, traduzido por português, chamado Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, em inglês é How God Changed Your Brain, que eu super recomendo, ele é um PHD, é um cientista sensacional, ele tem uma forma de abordar o assunto, às vezes médico, complexo, de uma forma mais para os leigos, muito acessível. E ele mostra como técnicas de respiração e de meditação, podem, de fato, trazer uma saúde para esse diálogo interior, tornando ele mais calmo, mais positivo, o que possibilita com que a nossa qualidade de vida aumente, com que a gente consiga, no momento que você precisa entregar resultado, que é um momento de alta pressão, você já tem esse treinamento neural para que você consiga permanecer presente no momento, no ponto a ponto, como a gente falou no vídeo anterior. Uma outra coisa que eu acho que valeria para a gente começar a finalizar o assunto de diálogo interior e relação com meditação, Bruno, que eu queria que você falasse, o diálogo interior é muito autocentrado, muitas vezes. Então, essas quatro mil palavras por minuto que a gente pensa, muitas vezes são relacionadas a gente como centro. Então, eu vou pensar sobre como eu, se eu estou, se eu sou bom ou suficiente em relação a alguém, se eu engordei em relação ao que eu era, está sempre o ponto, é a gente em comparação com outras coisas. Comparando com alguma coisa. É autoavaliação constante, tem um movimento de sobrevivência do nosso cérebro e esse diálogo interior. E a gente faz muito análise das coisas, a gente se analisa e analisa as pessoas, analisa o nosso desempenho e tudo mais. O que a gente sabe é que quando a gente está cansado fisicamente, está estressado, a gente piora um pouco a qualidade dessa medição da autoanálise. Então, a gente acaba fazendo uma autoanálise equivocada, muito distante da realidade e que produz, se você for um empresário, se você fizer uma análise do seu negócio, no momento em que você está negativado, está cansado, talvez de demitir pessoas ou de contratar uma pessoa, são decisões que vão te causar danos a médio e longo prazo muito sérios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que esse diálogo interior já causou para você na sua vida profissional de repente terminar um jogo que você não foi bem ou você acha que você não foi bem, você faz uma leitura total do que foi o jogo, os ajustes que você precisa fazer para depois descansar uma noite e no dia seguinte perceber que não era nada daqui. Isso é algo muito comum, ainda mais para pessoas que eu acredito que sejam como eu, de pessoas extremamente perfeccionistas e que querem estar sempre no melhor rendimento, claro, conseguir entregar o máximo sempre. então a cada derrota, a cada momento você acaba se culpando um pouco mais e muitas vezes você faz essa autoanálise de uma maneira errada, porque quando você está negativado após uma derrota, após uma frustração, uma decepção grande, você não tem o seu cérebro totalmente lúcido para fazer, digamos assim, uma avaliação que seja a avaliação correta. então uma coisa que nós trabalhamos com o Gil foi que eu conseguisse ter, assim, após as derrotas uma noite um pouco mais tranquila, tentar evitar fazer muitos julgamentos para no dia seguinte, assistindo a partida novamente, conseguir ter exatamente aquilo que eu acredito que fosse a coisa certa. Então eu saí de jogos várias vezes achando que eu tinha jogado muito mal, que eu tinha sido de repente o grande culpado pela derrota da equipe, porque não só no levantamento, mas também saquei mal, não defendi bem, acabei atrapalhando a equipe em vários aspectos, em vários fundamentos. E acontecia nesse nosso trabalho no dia seguinte de eu voltar, assistir a partida no computador e ficar basicamente olhando o meu, a minha atuação e de eu ter uma visão diferente, falar, não, não é bem assim, nesse caso eu não fui tão mal. então acredito que isso foi algo que me ajudou muito nesse primeiro momento a entender que não era bem assim. Então essa visão no dia seguinte eu acho que é algo que realmente ajudou a ter a tranquilidade também após uma derrota, não, olha, hoje eu quero estar tranquilo e quero só ter uma noite de sono e amanhã eu vou exatamente fazer a avaliação correta para essa próxima partida. E esse paralelo a gente pode traçar para todo mundo que está nos assistindo, independente se é um jogador de vôlei ou não, se você é um empresário e você não teve um rendimento muito bom nas suas vendas no final do mês, você precisa tomar decisões, as melhores decisões, eu sempre falo para os meus clientes e amigos, uma noite muito bem dormida, bem alimentado, e aí sim você vai lidar com a situação e vai pensar sobre a sua vida. Para um aluno, por exemplo, de repente é domingo de manhã ou sábado de manhã, sair um pouco dessa rotina da semana de provas, estudos, dormir bem, estar com a família e depois parar para pensar o que vai analisar. É muito comum, por exemplo, alunos, a gente pega faculdades de ponta, de muita pressão, num momento difícil, na quinta-feira está cansado, estressado, e pensar, vou desistir dessa faculdade, eu não dou certo para isso, porque isso aqui não está funcionando, eu não tenho capacidade de estar aqui, mas depois que você descansa, você vê que essa análise que você fez, essa conclusão que você tirou, ela era baseada no momento onde você não estava com uma qualidade boa para medir aquela situação. Eu gosto de falar assim, que o nosso cérebro é como se fosse uma régua, mas ele não é uma régua que nunca 10 centímetros é 10 centímetros. Se você estiver cansado, se você estiver com dor, esses 10 centímetros vão virar 15, vão virar 5, você vai medir errado. Se você estiver sob pressão, já muda essa régua. Então, ele não é uma ferramenta objetiva, ela é uma ferramenta subjetiva. Os nossos julgamentos, as nossas análises e as conclusões e decisões que nós tomamos baseado nelas, elas têm muito a ver com essa qualidade cerebral, essa qualidade mental que a gente tem. Por isso que manter um cérebro positivado, um cérebro descansado é essencial para que você faça análise, conclusões e decisões mais precisas. Não que elas não vão ter margem de erro, mas com uma margem de erro menor. E uma das técnicas que eu já ensinei para o Bruno, a gente falou no vídeo anterior, é a contagem de respiração. No caso, você não tenha assistido, uma das coisas que o Bruno vem fazendo há muito tempo, a gente começou, acho que a gente começou contando 10 respirações de olho aberto, né, Bruno? Então, inspire, expira, conta 1, inspira, expira, conta 2, mesmo se tiver outros pensamentos de diálogo interior, 4 mil palavras por minuto, você se mantém contando a respiração. Quando chega no 10, você para. Se você perder a contagem de respiração, você volta para o zero. Isso dirigindo, isso dá para fazer em uma academia, de olho aberto. Por um primeiro momento seria isso, de 10 a 20 respirações. E aí depois a gente passa para a segunda etapa, onde você vai contar essas respirações, mas de olho fechado, escutando uma música, onde vai exigir de você um pouco mais de concentração. Mas se você conseguiu passar por a etapa do primeiro exercício de contar 10, 20 respirações, a chance de você conseguir contar de olho fechado ouvindo música, que seria o próximo passo, e a gente vai passar isso no próximo vídeo, já seria um exercício não tão básico, mas o próximo de meditação. É como se a gente estivesse treinando o nosso cérebro aos poucos, a ter pelo menos uma linha de pensamento na nossa mão, porque o diálogo interior é muito sedutor, ele sempre tenta levar a gente para os assuntos que ele está falando. Mas se você tiver uma linha ali, um corrimão para você segurar, que é a contagem da respiração, você já está treinando o seu cérebro a ter uma linha de pensamento que vai com certeza acalmar. Respiração é neutra, você não tem... Número também é uma coisa neutra, número não tem subjetividade, número é número, um é um, dois é dois. Então, contar a respiração é um assunto que geralmente resfria e acalma nosso cérebro a ponto de você, com o tempo, conseguir usar, talvez, de outros benefícios, de outras ferramentas. Como é que é essa experiência sua, e como é que você consegue lembrar lá no passado? O seu diálogo interior era mais agitado quando você não meditava? Como é que era isso? Com certeza, era mais agitado e eu sentia que eu ficava mais ansioso a cada momento que eu tinha esses, digamos assim, esses diálogos de insegurança ou de desconfiança, nocivos, né? Então, eu ficava ainda mais ansioso e eu não conseguia lidar com isso naqueles momentos. Então, assim, a qualquer momento hoje que eu me sinto após um erro, após acontecer algo que eu, que possa vir, né? Porque a gente já conversou sobre isso. A gente tem que evitar deixar esses momentos o maior possível, porque esse diálogo possivelmente vai vir, ele virá, mas como você vai lidar com ele naquele momento? Então, assim, a respiração, ela me ajuda naquele momento a conseguir cortar esse diálogo. É uma intervenção nesse diálogo que pode ser nocivo se ele se mantém durante alguns pontos, né? Porque ali eu já, com certeza, já perdi o, digamos assim, o sete, eu perdi vários pontos e o jogo e possivelmente vou ter que sair. Então, essa intervenção ela é muito importante hoje e a respiração é onde ela me acalma nesse momento. Eu consigo ali por, sei lá, por dez segundos entre um ponto e outro fazer uma respiração, mesmo que eu conte umas respirações, né? Eu consigo me acalmar, tirar um pouco dessa ansiedade e pensar só no próximo ponto que é algo que a gente trabalha no nosso dia a dia e para a minha posição de levantador onde a cada bola você precisa saber exatamente e lucidamente o que você vai fazer é muito importante. Isso é uma capacitação paralela, acho que uma imagem para as pessoas entenderam o que você quis dizer, né? Eu digo assim, como se estivesse brincando, eu morei em Minas Gerais quando eu era criança, né? Meus dez, onze, doze, treze anos. E Minas Gerais não tem nada plano, né? Tudo é uma montanha atrás de montanha, pelo menos na região que eu morava, que era a região de Belo Horizonte. A gente jogava a bola na rua. Se você jogava a bola na rua, quando a bola você chutava, errava o chute, começava a descer a ladeira, eu lembro que a gente era criança e a gente se jogava, se ralava porque a gente queria pegar a bola. Se a gente não pegasse a bola ali, ela lá no brejo, trezentos, não sei quanto tempo, lá para baixo, depois você ia ter que subir, ia ser cansativo a parar o jogo por dez minutos porque era uma montanha muito alta. Eu falo que é exatamente isso. Se você tem uma ferramenta de intervenção e uma consciência, quando o seu diálogo começa a ter um tom mais negativo, mais possível, e você faz a intervenção, seria o equivalente quando a gente era criança de ter que buscar a bola no brejo. Porque se você demorar muito para pegar a bola, ela está perto de você ali. Depois ela vai estar muito longe. Obrigado, Bruce. Só para terminar, eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo que, obviamente, nós estamos falando aqui de uma técnica, meditação, respiração, que ajuda a positivar o cérebro. Mas existem casos de diálogos interiores muito nocivos que você precisa entrar com uma interferência medicamentosa, um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia, obviamente, para conseguir trazer um pouco desse retorno da saúde mental. Mas, de qualquer forma, acho que já lançou para as pessoas uma preocupação, uma observação maior sobre a importância real do diálogo interior na nossa saúde física, mental e emocional. Totalmente. É lógico que durante seja durante uma prova ou seja na profissão, você não vai conseguir meditar naquele momento durante como uma intervenção, mas a respiração pode te ajudar nisso. E acredito que, assim, no dia a dia, você implementando essa ferramenta da meditação, você vai conseguir ter benefícios diários até nesse diálogo interno que pode ser nocivo para pessoas que, qualquer coisa que elas façam no seu dia a dia, mesmo fora do seu trabalho, que podem ser, elas se sentem mal fazendo algo. Então, acho que a meditação pode ajudar muito em relação a isso, a positivar e a ter melhor qualidade de vida. Então, acho que vamos seguir. É um prazer poder falar com você mais uma vez. Gil, acredito que o seu trabalho esteja ajudando a muita gente. Espero que o mínimo que eu faço aqui linkando, acho que a minha carreira eu posso também estar ajudando um pouco as pessoas a entenderem isso e a se comprometerem a terem uma vida mais leve, mais feliz. Obrigado, Bruno. Grande abraço. Valeu, um abraço. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto